Uma das coisas mais importantes na preparação do sermão é a organização. Essa organização, primariamente, deve começar por uma leitura exaustiva do texto bíblico, até que você esteja familiarizado com o texto em que você irá ministrar. Posteriormente, você deve fazer uma exegese, extrair do texto o seu sentido original, o sentido pretendido pelo autor. Só então você conseguirá fazer uma hermenêutica, a interpretação desse texto corretamente. E é para que aí você possa fazer também uma aplicação correta desse texto dentro do seu contexto. Pregar a palavra de Deus é muito mais do que sair repetindo preposições extraídas do texto bíblico ou imperativos para a igreja. Pregar o texto bíblico é conhecer o texto, extrair o seu sentido, interpretar o seu sentido e aplicar o texto corretamente à igreja do Senhor.